Eu não vou chegar ali, mas vamos que vamos, vamos que vamos. Ah não, mas agora é sério, se eu correr eu caio, velho. Opa, rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal. Eu sou o Netraplástico mais sexy no Brasil, então sou muito lindo. Abra o olho, porra! Já chega deixando aquele like top. E cara, estamos aqui no evento da Autark, RedFest, dia 25 de janeiro. Ali atrás tem alguns youtubers, o Cê da Vigão Moracide tá aí, Thiago Gordoto, Lucas da R3C e o Alê da 7008 tá aí. E o que eu vou fazer? Eu vou desafiar eles para um racha. Só que eu tenho a vantagem de estar em quatro rodas, eles vão ter que ir na perna. O Gustavo, teu barba vira pra você, pro pessoal te conhecer. Quem é que você acha que vai se ferrar nessa palhaçada toda aí? Você, óbvio. E aí eu vou desafiar eles pra um racha na cadeira de roda. Eu quero ver quem ganha. Eu, Davi Almonacide, Lucas da R3C e Alê 7008. Quem será que ganha? O Gustavo vai ter que dar uma força aí pra mim, mas tudo bem, eu fico aqui sentado, descansando. Ó, você tá assistindo no Instagram? Você tem dois toquezinhos pra curtir, compartilha com seus amigos que vai ajudar pra caralho. Você tem pra compartilhar nos stories, ajuda muito. Tamo junto, bora pro vídeo. Alê, você tá na câmera? E você fala aí que é o bengador. Não fala nada, fala nada, tô brincando. Eu sou bengador de nada. Quem tá levando beng é ele, ó. Eu quero tirar o racha com você. Mas, pra gente saber qual anda mais, a gente já tá perguntando se é pra correr de verdade. Pra correr de verdade? Tô gordo. Do jeito que eu tô rolando isso aqui, nunca. Benga é benga. Desafiado você não vai arreglar, né? Não, mas você tá com... Você tá com... Olha o torque do menino ali. Olha o torque. Mas a gente... Nós somos dois, é muito peso. Vai ser... Eu vou desafiar você, R3C e Daviou Monocides. Aonde vai ser o pega? Aqui, ó. Não, não, eu tenho que marcar esse rolê aí, pra ficar da hora. Porque eu vou ter que me preparar, vou precisar trocar de pneu. Tá com medo, tá com medo no vídeo. Eu tenho que... Eu tenho que... Vou ter que botar uns momo aqui, tá ligado? Agora eu tô com o pneu de rua. Ah, um testezinho. Cara, eu tô muito gordinho. Os caras só que me f***, você já percebeu? 20 metros, 20 metros. Só que me lascar, só porque eu tô gordo. É tudo conversa. Só porque eu tô gordinho. Deixa eu ver. 20 metros. Aí a gente conta aqui, ó, 5 carros. Esse cara é foda, né, velho? Não. Ninguém mandou ser amigo de aleijado, né? Vamos? Vamos? Agora, vai, vamos. Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Tá ali, ó. Eu vou... Então vamos nós três. E aí depois... Nós três o quê? Ele vai correr? Eu, o Lucas também. Ih, velho. Já recarregou. Vai chamar o Pabllo Vittar pra correr? Pabllo Vittar? Vamos progredo. Ah, mas ele vai fortir. Ele vai ganhar de nós. Ah, não, mas agora é sério, velho. Pô, se eu correr, eu caio, velho. A gente tá um gordo que descontou. Sério mesmo. Vamos dar um carro pra ele de vantagem? Se eu correr. Aí, aí, já apelou. Não, é sério. Se quiser segurar o desafio é ele. Não, vamos fazer esse desafio, mas marcado com... A gente faz tipo o Velozes e Curiosos mesmo, bandeiradas, caramba. É, é, é... Corridas proibidas, só lados. Vamos fazer marcado. Ô, Lu, então você representa ele hoje? Um teste? Hoje. Um testezinho, só um testezinho. Aí é com você, viu? Esse aqui tem fama de levar a cacete tudo que é carro, né? É, toma a pau de up. Como assim? Aporreu pra up? Ah, levou uma benga pro up, né? Puto, é uma merda. Normal. Vamos, então... Benga pro up, mas você acredita? Tá, aceitou? Só um teste, aí depois eu faço com o Aline do Velozes e Curiosos. Vai. Já tá perguntando se é pra correr de verdade. Pra correr de verdade? Tô gordo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí, Lucas! Vai fazer tom, mano! Aê, Lucas! Não valeu essa. Eu tava falando na hora, hein? É, é verdade. Eu tava olhando tocado. O controle de tração desligou? É, o controle de tração. Aê, você roubou na sua mão. Caralho, comecei tomando benga, velho. Falou pra Lui que é verdade. O Digo Tuller depois do craque. Mano, quem é essa porra Digo Tuller? Até agora não sei quem ele é, mano. Ô, Ditor, qual que é essa porra aí? Deixa eu ver quem é essa merda aí. Eu falei igualzinho. Eu não sei quem é, velho. Eu tô curioso. Preciso saber. A diferença é que ele entende de carro. Eu entendo de carro. Entendo. Você viu como é que é meu carro? É por isso que eu falei que você não entende. Caralho, mano. Pra quem não conhece, é difícil não conhecer. Esse é o Juneca, o melhor editor que tem. Com o YouTube. Para de rir, cara. É verdade. Ele edita pro canal do Aviamonacid. Deveria editar pro meu. Mano, é o seguinte. Eu tava aqui querendo mostrar pra galera. Um pouquinho do evento. Só que acontece. Meu negócio é performance, certo? Não é personalização. Certo. E não tem como gravar performance aqui. O que eu decidi fazer? Racha. Racha? É. Do que? Na cadeira de rodas. Ih, rapaz. Como é que vai ser isso aí? Eu corri contra o Lucas do Ale, porque o Ale falou que precisa se preparar. Que o coração dele não vai aguentar. Correi contra o Lucas. Tomei uma benga. Agora eu vou correr contra o R3C e contra você e o Davi. Fechou? Aguenta. É de lá até o Palio. Ah, o Palio saiu. Até o meu carro pode ser. A gente vai de lá até o Palio. Lá do Mustangiano até o Palio. Vamos embora. Aceita? Lógico. Não vai regar? Não. O Luizinho Mesquita tomou pau pra mim na Avenida Europa. Lá no México. Ah, é verdade. Eu tava esse dia. Foi tom. Tem coragem? Bora, velho. E detalhe. O Mesquita toma de patinete. Tem coragem? É, então. Desafiando mais um. Só tô observando essa... Tem coragem? Você observa. Vai regar? Mas em que moto você quer? Corre lindo, carai. Não, vocês vão lá no pé e eu vou ser empurrado. Mas naquela vez já perdeu. Mas perdeu de moto elétrica. Mas eu perdi pro Lucas. Do 7008. Você perdeu com o que que ele estava? Correndo, velho? Correndo no pé. Vai ou não vai? Ele já aceitou, o Davi eu sei que vai aceitar. Correi igual o Naruto aí. Eu sou só o Staff. É lógico. Eu sou só o Staff. Bom, arregou. Vamos esperar agora o Davi chegar. Eu vou desafiá-lo. Depois de comer ainda. Vai ser melhor ainda. É, eu tô cheio já, velho. Tudo bem. Eu vou desafiar o Lucas do R3C primeiro. Depois eu volto com vocês. Obrigado. Você não é um arregão. Achei o cara que é meu irmão. Canal R3C Club. Dono do Up mais bonito que tem no Brasil. Lu, eu tô desafiando os caras com racha, mano. É, mas aí não dá, mano. Seu carro é muito mais forte que o meu, cara. Então, só que aí como aqui não pode correr, Eu tô correndo na cadeira. Mas eu não tenho cadeira. Vai no pé. Demorou. Só... Eu vou tomar outro pau, porque eu tô chamando os caras de 1,90m pra correr. Mas tem pelo menos 1,10m de perna. Eu só vou ganhar do Juneca, que é baixinho e gordinho. Vamos lá? Fechou, bora. Toca o drift? Toca o drift. Fechou, valeu. Tudo caiu no chão, hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, essa até eu cansei e olha que eu não faço força. Quem ganhou? Eu acho que eu ganhei por um pé. Porque eu faço 44 por um pé. E se eu falo que eu ganhei por uma roda? Por uma roda? Acho que você ganhou então. Demorou. Não, acho que eu tomei bem com a junta. E o que queimamos aí, mãe? A gente queimou ainda, velho. Ele queimou, eu não queimo, não. Queimou sim. Obrigado pelo rastro. Quando quiser acelerar de novo, toma riso. Tá vendo o Monacid? Principalmente alguém que não conhece o canal, né? Mas tem o canal do Monacid. O GTR mais lindo do Brasil, agora com Supra. E é o seguinte. Você sabe que com o GTR contra o meu Jetta, você não tem chance, né? O Jetta pode ir de ré, já não aguenta. E o GTR 700 cavalos, 4x4. O Jetta, tração dianteira 260 cavalos. Não dá nem graça com o GTR. Eu não faço. E aí eu quis deixar a corrida um pouco mais justo. Qualquer? Correndo na cadeira de rodas aqui contra você. Eu vou correndo também. Só que você é no pé, né? No pé, né? Mas se tiver uma cadeira de rodas também, eu vou. Isso eu tenho. Mas aí não vale a ajuda do Barba. Não, Barba, você é louco. Eu tô fudido. Mas vamos que vamos. Só que vai o Joneca também. Porque com você, você é alto e tem físico. O Joneca, ele é mais baixinho e é gordinho. Então eu tenho mais chances. Eu sei se ele quer de qualquer um, você ganhou. É isso. E eu tomei duas bengas já. Eu perdi pro 7.800 e perdi pro R3C. Por isso que eu quero o Joneca. Pra ver se eu tenho mais chances. Toretto e o Brian. Será que eles vão conseguir ganhar? Eu sou quem? Vai, vai, me deu louco. Qual é o nome do japonês do S2000? Toretto, qual que é o nome do japonês do S2000? Preto, no velocirazão. Johnny Train. Quem? Johnny Train. É isso que ele falou, eu não acredito. Serei ele, apesar de não ser tão japonês. Vamos lá? Bora. Agora? Bengue bengue. Chave da chave. Eu esqueci a chave de casa. Vem porra. GTR do Davi. Esse é o Joneca que vai tomar um pau. O Joneca. Ô, você vai ser careca, mano. Boné é pedra. Segura aí. Eu te dei um boné pra segurar, beleza. O Davi fechando foto, famosinho. Famosinho é foto. Celebridade, né, mano? Pô, eu morri de K20. Agora eu vou com o motor melhor do Paulo. Eu vou com o motor de C63, se não sei qual é o nome. Tem um pouco mais de torque. C63, ativa aí. Esperar a boa vontade, viu? Vai, ó. Vai, vai. Vai, ia ser top. Vai, vai correr, vai correr. Vai, vai correr. Desculpa aí. Ronda a pitch aqui. Ronda a pitch. 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 Ué, esse é da hora. Corre, corre. Vai, até a mulher dos caras vão correr também. Então todo mundo em casal. Aaaaaaah. Deu amor. Cara, é que braço feio. É o seguinte. Como eu só perdi, e a gente precisa roubar pra poder ganhar no mundo, não tem jeito. Tem que ser pilantra mesmo. Eles vão ter que correr de mão dada com a namorada deles pra poder ganhar. E eu vou com a minha namorada. Davi tá vindo, a gente vai inventar uma modalidade. Como é que eu corro com a mão pra trás e ele me empurrando. Eles vão ter que correr com a mão pra trás e a namorada empurrando. Isso aí, isso aí. Passa igual. Ô, ô Davi. Eu sei que você é famoso. Seu conteúdo é bom. Mas eu tô morrendo de calor, velho. Vem logo, olha lá. Tá vindo agora a estrema. Ô, Davi. A Kofis e a sua namorada deram uma ideia maravilhosa. Pra deixar justa. Só que... Tem que ser de mão dada. Ah! Não, é casal Davi. É o quê? Ele é falado pelo casal. Ó, correr assim, ó. Já tem que correr um pouco pra trás. Eu vou correr isso na naruto. É igual, né? Peraí, 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 peraí. Só que ela vai ter que te acompanhar. O que é que é isso aí? Vai sair fazendo o triplo. Bora, preparado? Só o dão também. Vai ser de mão dada mesmo? Tá largada. Tá largada, tá largada. Tá largada, tá largada. Vai correr, cara. Até onde, peraí? É igual um herói. Vamos. Aqui, a mãozinha dela é assim, ó. Benga é benga. Tomou benga. Tomaram benga. Tomaram sim, eu passei da faixa. Já tava na frente da faixa. Mas ela não. Tomou benga. Revanche? Revanche? Espera só pra ir no chico. Revanche? Ação, ação. Tomaram benga. É fácil, tá sentadinho aí, né? Eu não tocando só. Opa! Eles viram que ela tá me atrasando, hein? Ela tá me atrasando. Não que a gente vai escorrer, não. Empatou. Chega, né? O VAR, quem ganhou? Tá morrendo. Ô, a sua namorada tá mais no pique que você, né? Não, ela fica segurando, velho. Ela tá calçadiz, mas você também tá de calçadiz apertado. Eu também tô de calçadiz. Tá, e aí? Agora eu não sei. Aí fica empate, né? Todo mundo fica feliz. Justo. Eu já perdi toda, só ganhei. Quem ganhou sou eu e o Julenco. É. Ganhou amizade, esperança. Respeito. Tem uma chance pra próxima. Pessoal, vai lá no canal do Davi, se vocês não serem inscritos. Mas se não forem, convido vocês a assistirem. Muito obrigado, tamo junto. Deixa aquele likezinho de tetra. Até o próximo vídeo. E é nóis.